A saúde se cuida todos os dias. Promoção da Saúde SUS é o Governo Federal trabalhando para o Brasil avançar. Ministério da Saúde, Governo Federal. Oi, aqui é o agente de saúde. Aquele que ajuda a combater o mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Gente, meu trabalho só funciona de um jeito, com a sua participação. Você é a melhor pessoa para eliminar os criadores dos mosquitos na sua casa e proteger a sua família. Um simples mosquito pode marcar uma vida. Um simples gesto pode salvar. Então participe, chame os vizinhos. Essa luta é de todos nós. Governo Federal. Aumente o volume. Cuidar da água é cuidar da vida. Ah, ela me acompanha o dia inteiro. Está comigo desde quando eu acordo até a hora de dormir. Para o trabalho, para o treino. A água é meu combustível. Não imagino a minha vida sem ela. Principalmente depois dos exercícios na academia. Água, o pulão usar para a fonte não secar. Que música num, 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 num para. Diga não às drogas. Ouça a nossa rádio. O sucesso está de volta. É um mar atrás da outra. É um mar atrás da outra. Prepare-se para embarcar numa viagem inesquecível. O sucesso. Prepare-se para embarcar numa viagem inesquecível. O sucesso de todos os tempos. Tirem as crianças da sala. Vai começar. Lembra dessa. Olá pessoal. Começando por aqui mais um programa nesta quarta-feira. Super legal. Vamos recordar o passado? Vamos relembrar o passado? Vamos, hein? Por aqui eu sou o Gigomex. Por aí você ouvinte que vai curtir a música de 14 Bis, Linda Juventude. A beleza um vivizou. Vespa fabricando o pé. Guardo teu tesouro, joia marrom. Raça como nossa dor. Nossa linda juventude. Página de um livro bom. Canta que te quero, gás e calor. Claro como o sol, raio. Claro como o sol, raio. Maravilha. Música Maravilha. Juventude Pobre de mim Pobre de nós E a lacra Brilha por nós Viras pequenas na esquina Palocina, leite e tesouro Canta que te quero bem Brilha que te quero Luz, anda, luz Passa como o nosso amor Nossa linda juventude Página de um livro bom Canta que te quero Cais e calor Claro como o sol ralho Claro como o sol ralho Maravilha Juventude Juventude Tudo de mim Tudo de nós E a lacra Brilha por nós Vidas bonitas na esquina Sabeleza um guibizouro Vespa fabricando mel Guardo teu tesouro Joia marrom Raça como o nosso amor Raça como o nosso amor Nossa linda juventude Página de um livro bom Canta que te quero Gás e calor Claro como o sol ralho Claro como o sol ralho O maior acervo do rádio brasileiro Programa Lembra Dessa Winding your way down To Baker Street Lighting your head And dead On your feet Well another crazy day Drinking that away And forget about everything This city bears It makes you feel so cool Way down the street There's a guy In his place He opens the door He's got that look On his face And he asks you Where you been Tell him who you've seen And talk about anything He's got this dream About buying something He's gonna give up the booze And go one night stand And then he settle down In his quiet little town And forget about everything You know he's gonna keep moving You know he's never gonna stop moving And he's going And he is the rolling stone When you wake up It's a new morning The sun is shining It's a new morning And you're going Música A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal Abelha Alice e Undercover Backstreet Por aqui você curtindo o programa Lembra Dessa que vai rapidão, rapidão, rapidão Pro intervalo e já já tem mais Músicas, então fica parado aí Fica aguardando aí, espera que já eu volto Programa Lembra Dessa, volta já Continue ligado na melhor Continue ligado Já já mais sucessos Gente, aqui é a sua profissional De saúde e eu peço a sua atenção Aos principais sintomas da dengue Zika e chikungunya Que são febre, manchas no corpo Dor de cabeça, dor nas articulações Nos músculos E nos olhos Na zika, a coceira é intensa Se você tem algum desses sintomas Procure uma unidade de saúde Um simples mosquito pode marcar uma vida Um simples gesto pode salvar Governo Federal Diga não as drogas Ouça a nossa rádio Aumente o volume Aumente o volume Aumente o volume Ei, você Você Lembra Dessa? E essa aqui E essa aqui O maior baú musical do rádio brasileiro Está aqui Lembra Dessa? Lembra Dessa? Voltei! Vou trazendo por aqui mais músicas pra você E agora tem uma que é muito legal É muito gostosa de ouvir Essa daqui Compite e Ira Eu Quero Sempre Mais A minha vida Eu preciso mudar Todo dia Pra escapar Da rotina dos meus desejos Dos seus beijos Dos meus sonhos Eu procuro acordar E perseguir meus sonhos Pois foi aquela idade que vem depois Não é bem aquela que planejei Eu quero ser demais Eu quero ser demais Pois quero ser demais De ti Por isso hoje Estou tão triste Por que querer estar tão longe De poder E quem eu quero estar tão longe Longe de mim 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 Você é menos Que irrigação Jogue de mim Eu quero ser demais Tu mess notwendig Por queацию Melhor de mim Que Ser�� Gente Obrigado Longe de mim Tu loucas A minha vida Eu preciso mudar todo dia pra escapar da rotina dos meus desejos Por seus beijos, dos meus sonhos Eu procuro acordar e perseguir meus sonhos Mas a realidade que vem depois não é bem aquela que planejei Eu quero ser mais, eu quero ser mais, eu quero ser mais de ti Por isso hoje estou tão triste Por que querer estar tão longe de poder? E quem eu quero estar tão longe, longe de mim 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 Bom dia Obrigada Ei, você, lembra dessa? Eu não sei onde está meu bebê Mas eu vou encontrar Alguma forma, alguma forma Eu tenho que deixar ele saber Quanto eu quero Eu nunca vou deixar looking for meu bebê Eu tenho todo o mundo E eu não posso encontrar meu bebê Eu não sei quando Eu não sei porque Ele vai embora E eu não sei onde ele pode ser Meu bebê Mas eu vou encontrar ele Eu tive uma quarrel E eu vou deixar meu bebê Eu disse tantas coisas Eu vou deixar meu bebê Eu vou encontrar meu bebê Eu não sei onde está meu bebê Eu não sei onde está meu bebê Eu não sei onde está Ele vai Oh, 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 oh So open-hearted He never did me wrong I was the one The weakest one ever And now I'm oh, so sad I don't think he's coming back Coming back I did too much lying Wasted too much time Now I'm here and crying I've been around the world and I I can't find my baby I don't know when, I don't know why Why he's gonna win I don't know where he can be My baby But I'm gonna fight him Ooh, ooh, ooh Been around the world and I I can't find my baby I don't know when, I don't know why Why he's gonna win I don't know where he can be My baby But I'm gonna fight him I'm going to fight I did too much lying Wasted too much time Wasted too much time Now I'm here and crying Now I'm here and crying I've been around the world and I I can't find my baby I don't know when, I don't know why Why he's gonna win I don't know when, I don't know where he can be My baby But I'm gonna fight him I've been around the world Looking for my baby Look around the world And I'm gonna, I'm gonna fight I can't find my baby I can't find my baby I don't know when, I don't know where he can be Aqui sua emoção fala mais alto Lembra dessa? Pode avisar Pode avisar Invente uma doença Que me deixe em casa pra sonhar Pode avisar Podem avisar Invente uma doença Que me deixe em casa pra sonhar Com o novo enredo Outro dia de folia Com o novo enredo Outro dia de folia Eu ia explodir Eu ia explodir Mas eles não vão ver os meus pedaços por aí Eu ia explodir Eu ia explodir Eu ia explodir Mas eles não vão ver os meus pedaços por aí Me deixar E hoje E hoje eu tô de poder Poderá 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 Na paisagem Dando Tempo Tempo Deu Pra cantar Me deixar Me deixar Que hoje eu tô de poder Poderá 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 Me deixar E hoje eu tô de poder Poderá Deixa 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 Que hoje eu tô de poder Poderá Deixa 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 que eu tô te poderá, poderá, poderá Eu tô te poderá, eu tô te poderá Eu tô te poderá Lembra dessa Eu tô te poderá Eu tô te poderá Eu tô te poderá Se inscreva no canal 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 Lobão, vamos curtir A cidade enlouquece sonhos tortos As mentiras As mentiras transparentes não revelam O que é solitude, o que é solitude, o que é soledão O que é solitude, o que é solitude, o que é sol documenting Você é presente e indefinível Mas não tem que se matar Pelo menos esta noite, não Esta noite, não Esta noite, não Esta noite, não Ei, você, lembra dessa? Mas não tem que se matar 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 Não tem que se matar Mas não tem que se matar Mas não tem que se matar 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 Lembra dessa? Não tem que se matar 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 Muito bom Por aqui nós vamos encerrando Finalizando Acabando Fechando este programa Mas não liga não Porque amanhã nós estamos de volta Com mais recordações Com mais programa Lembra dessa Tirando a poeira do baú Até amanhã Tchau As músicas que marcaram época Diariamente aqui Programa Lembra Dessa De segunda a sexta Programa Lembra Dessa Aqui na sua rádio